Helicóptero sobrevoando o incêndio de grandes proporções, infelizmente, o incêndio não foi controlado ainda pelos homens do Corpo de Bombeiros, pelo menos essa é a informação que nós temos através das imagens, e é um trabalho árduo desses homens do Corpo de Bombeiros, que estão chamando agora as unidades próximas, todo mundo indo lá para ajudar, mas não tem como chegar em algumas regiões desse incêndio. 70% do parque, que tem 2 mil hectares, 70% do parque destruído, imagem por baixo agora, assim que eu tiver o Fagner Coelho, já me avisa aqui para eu colocar o Fagner no ar, porque a prioridade é o jornalismo ao vivo, ele estava numa área, teve que sair, um caminhão pipa que estava sendo utilizado ali para ajudar a salvar os animais, eles tiveram que usar para resfriar a região e tentar conter as chamas ali também, olha que coisa, tem médicos veterinários, biólogos, todo mundo ali na região trabalhando para tentar mitigar essa devastação completa, olha aí o caminhão que eu estava falando ali, do lado esquerdo saindo, esse caminhão estava ali para dar um suporte, mas ele está sendo utilizado agora, então toda ajuda nesse momento é bem-vinda, os homens do corpo de bombeiros estão com muita dificuldade por conta da grande força do vento que está lastrando as chamas e está consumindo tudo que tem pela frente, o nosso repórter teve que sair do local, eu já tenho o Fagner? Eu já tenho o Fagner? Vamos restabelecer o contato com o Fagner, o nosso repórter teve que sair de onde ele estava, que já não tinha mais condições, inclusive de visibilidade, de segurança, então ele sai, vai para uma área segura, o importante é a segurança de todos, inclusive daqueles que estão trabalhando aí e os homens do corpo de bombeiros, olha, chegando mais um caminhão agora, já chegou em alta velocidade ali, mais um caminhão pipa ali, Lombardinho. Eles têm que fazer um mutirão de todos os municípios da grande São Paulo próximos e também da capital para poder ir para lá. É tudo ao vivo. É, tem que ser exatamente isso, tem que ir para lá, reforçar, para resfriar, o importante é resfriar e evitar que o fogo prossiga, porque tem lugar que os caminhões, o bombeiro não consegue chegar, chegou o helicóptero, mas tem lugar que dá para chegar, como agora ali, ó. Olha lá, mais um caminhão chegando e eles estão utilizando o jato na parte superior do caminhão ali, ó, tentando resfriar para impedir o avanço das chamas nessa região. Aí era uma base que eles montaram, como se fosse uma central, né, para conter a crise, é uma central de gerenciamento de crise. Inclusive os animais estavam sendo levados para essa região. Tem até uma barraca que foi montada ali, ó, o nosso cinegrafista, aí ó, a barraca que foi montada, só que as chamas estão se aproximando rapidamente desse local. Eu vou fazer o seguinte agora, abre a imagem do lado direito para mim, onde está o nosso helicóptero, eu vou pedir para o comandante Vilhena, abrir um pouquinho a imagem, só para a gente ter uma ideia... Da extensão do fogo. Da extensão deste incêndio. Olha, olha só como destruiu, isso não estava queimado há 40 minutos, há 40 minutos, essa parte não estava queimada, o fogo foi destruindo tudo. Agora eu vou dividir com o verde, uma imagem de arquivo do nosso helicóptero que sobrevoou recentemente a região. Olha como era, olha como está, isso é de cortar o coração. É verdade, você percebe que são dois pontos longos do incêndio. Um do lado, quer dizer, ele vai rodando, vai rodando e vai chegando, vai chegando próximo exatamente do quê? Da cidade, próximo de onde está o manicômio judiciário, bem próximo da cidade. E não tem, o bombeiro tem dificuldade para chegar perto para combater. E o fogo é alto, né, porque ali venta muito. Desculpa, Lombardi, te interromper, eu vou pedir para o nosso cinegrafista e o nosso comandante chegarem naquela base da polícia onde estavam os prédios, porque o fogo estava se aproximando. Será que eles conseguiram conter as chamas ali? Vamos ao vivo, vamos ao vivo para lá, por favor. Vai buscar o nosso cinegrafista Wesley, vai buscar, por favor, o local onde ficam aqueles prédios, aqueles edifícios. e o fogo estava se aproximando. É uma área imensa, repare, é o Parque Estadual do Juqueri, na Grande São Paulo, e o fogo estava se aproximando desses prédios, onde fica, inclusive, um batalhão da polícia. Aí está, do lado direito do seu televisor, tem ali, me parece, até um condomínio. A gente vê alguns prédios e tem o local onde fica o batalhão da polícia. O nosso helicóptero está indo para lá. É imagem ao vivo, é a cobertura jornalística da Record para vocês. Exatamente, tinha um lugar onde estava o apiário, tinha um apiário ali, as pessoas rapidamente saíram do apiário, os bombeiros estavam resfriando o local, o fogo estava, mas estava bem próximo, bem próximo do, eu acho que, não acho não, tenho certeza que é um manicômio judiciário. E ali eles estavam combatendo o fogo para tentar evitar que as chamas se aproximassem. Olha, olha como é longe, mesmo de helicóptero. É muito longe. É uma área, são 2 mil hectares, mais de mil hectares já foi tomado pelo fogo, né, a destruição. E aí o fogo está se aproximando, do lado esquerdo, o fogo se aproximando da base que eles montaram, do lado direito, me parece que eles conseguiram conter as chamas, me parece que eles conseguiram conter as chamas. Eles estavam usando, inclusive, um trator. E aí o trator, você faz um aceiro, né, você faz uma espécie de uma barra, uma você separa exatamente para impedir o avanço do fogo, olha lá. Mas tem fogo ainda. Tem fogo ainda. Ainda tem fogo. Olha só. E aí bem distante do outro local, você veja como é que é a extensão do parque, né. Olha, eu vou mostrar o helicóptero da polícia militar sendo utilizado para colocar água nessa região, vou dividir a tela com essa imagem, que é uma imagem importante, que eles continuam retirando água do lago. Olha lá, e eles estão tentando de todas as formas conter as chamas. Só que repare, olha lá, a base da polícia, tem um batalhão da polícia ali, ó, e o fogo se aproximando do local. Quem que vai conversar comigo ao vivo agora? Tenente Valquíria. Tenente Valquíria do Corpo de Bombeiros está no local. Tenente, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral ao vivo. Qual é a situação neste momento? Olá, boa tarde a todos. É, está uma situação bastante complicada, é, tem alguns fotos, né, e os corpos de bombeiros aí, com seus setenta, aproximadamente setenta homens e mulheres estão aqui trabalhando, justamente com a defesa civil. Temos alguns voluntários, temos brigadistas, e eles estão aí empenhando aí todas as forças que tem para conseguir conter esse fogo. É, os bombeiros estão usando aí a nossa vassoura, né, que abafa o incêndio, estão usando bombas costais, né, cada uma aí mais ou menos com vinte litros, e eles carregam nas costas. Então, o fogo, ele calaça rapidamente, ele caminha com o vento, né, então a gente não tem como controlar a ação do vento, e o fogo fica incontrolável também. E é o trabalho de formiguinha, Botíndio, eles vão um a um, abafando os focos, eles vão, é, entrando no meio da mata para conseguir apagar esse incêndio. Tenente, então a gente pode afirmar nesse momento que o incêndio não está controlado. É, é, você está dizendo para a gente que tem muitos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros trabalhando, e o vento seria um dos grandes adversários nesse trabalho, nesse momento? O fogo está controlado, sim, é que ele, ele ressurge, né, ele reenfeia, reenfeia, mas a gente já conseguiu, é, digimar vários focos, e a gente está concentrado em uma região, que é a que a gente está fazendo aqui à frente, que é a que você disse aqui, próximo ao batalhão da Polícia Militar. Muito bem, Tenente Valkyria do Corpo de Bombeiros por telefone conversando com a gente, obrigado pela participação aqui, ela está dizendo que o fogo está controlado, essa é uma boa notícia, né, mas a gente percebe aí, ó, que o trabalho do Corpo de Bombeiros continua, e são vários focos em várias regiões de uma área imensa. Olha só o incêndio que atinge o Parque Estadual do Juqueri, na Grande São Paulo, eu vou pedir para o nosso cinegrafista fazer um giro com a imagem agora, só para você ver que do outro lado tem casas, tem condomínios, tem residências, do outro lado, olha o fogo onde está, o Corpo de Bombeiros de São Paulo diz que o fogo está controlado, eu não vejo dessa maneira, mas respeito aqui a palavra oficial do Corpo de Bombeiros, vou pedir para girar a imagem, só para mostrar onde é que estão as residências ali, ó, o fogo começa a se aproximar da região onde tem as casas, fica bem atrás onde está o helicóptero agora, faz o giro com a imagem para mim, por gentileza, para o outro lado, por favor, isso, ó, para a esquerda. Ô, Fagner, conta para a gente as suas informações ao vivo, por gentileza, vamos lá, vai. De volta aqui já nesta área mais baixa mesmo, a gente saiu do parque, né, a recomendação das autoridades, o risco, né, as chamas se espalhando cada vez mais, mas você vê aqui nas imagens, né, do Paulo Júnior, a gente está numa área, nesta área aqui da base do Corpo de Bombeiros, no acesso ao parque, e olha, aqui a gente já consegue perceber a imensidão, né, ele mostrou aqui para a gente o Corpo de Bombeiros, você vê aqui essa fumaça preta que vai tomando boa parte do parque e também já chegando à estrada, portanto, um alerta, o mesmo alerta que foi dado ontem pelas autoridades, você que pretende passar por esta área daqui no acesso ao Parque Juqueri, tome bastante cuidado porque a visibilidade fica cada vez mais comprometida em função dessa fumaça, essas chamas que seguem aqui vão se espalhando e tomando o céu, essa fumaça preta toma o céu desta área do Parque Juqueri. A gente está aqui desde cedo, Gotino, chegamos imaginando que a situação iria melhorar, mas não aconteceu, foi piorando, você conversou agora há pouco com a tenente do Corpo de Bombeiros, sinalizando o controle dessas chamas e aqui embaixo, essa é a situação, muito preocupante, volto com você. Obrigado, obrigado, Fagner, eu vou recuperar uma imagem, agora sim, essa é a imagem que o nosso cinegrafista não está encontrando, agora é a imagem que ele fez agora há pouco. Está bem do bairro ali. Olha só onde está o fogo, olha só onde estão as casas ali, bem pertinho do bairro. Pede para o nosso cinegrafista, acho que ele não está me ouvindo, para ele achar as casas que estão perto do fogo, por favor, que essa é a imagem que eu quero mostrar. Está há poucos meses. Ainda bem que o Duriel recuperou uma imagem aqui, olha essa imagem, olha onde o fogo está e olha onde as casas estão, é muito perto, Lombardo. Bem perto, bem perto, muito perto mesmo, você veja que você tem algumas árvores separando o fogo das casas, olha, eu estou preocupado. Olha aí, a imagem é ao vivo agora, olha como o fogo está se alastrando e vai fazendo essa trilha e olha os carros, olha embaixo, tira a frase para mim, tira a frase para mim, volta a imagem para a estradinha de terra do lado esquerdo. Tem uns carros saindo ali, né? Vamos lá, cinegrafista, volta a imagem para o lado esquerdo. Os carros fugindo, os carros saindo, olha os carros que estavam lá na unidade de segurança, ali na base do controle de crise, no gerenciamento de crise, os carros estão saindo agora. Isso. Olha aí, só para você ter uma ideia, porque o fogo está se alastrando, está se aproximando dessa base que eles montaram e agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista fazer o movimento para o lado direito para mostrar as proximidades das casas. As casas estão próximas. Então, o fogo que já consumiu quase que totalmente o parque, agora, olha lá, gente, já começa a se aproximar da área urbana. Está bem pertinho, bem perto mesmo. E isso é a necessidade do bombeiro chegar e começar a resfriar toda essa área, porque passou a área ali onde tem umas árvores, ele está em cima das casas. E aí, impressionante, olha, há poucos metros, mas bem perto mesmo. E aí, eles vão ter que fazer um trabalho de contenção para impedir que o fogo avance para o outro lado. Em alguns trechos, o fogo já passou por cima dessas estradas de terra. Olha lá, eu vou pedir para a gente dividir a tela com o Fagner, o nosso repórter. Ô, Fagner, você está vendo carros passando aí em alta velocidade, carros descendo do parque, saindo rapidamente do parque, porque o fogo está se... Olha lá, imagina onde está o Fagner. Dá para ver o fogo lá em cima, lá do direito, por favor, cinegrafista. Não sei quem é o cinegrafista aqui do Fagner. Olha lá, lá do direito, isso. Olha o fogo onde está, o fogo já está se aproximando da área urbana, do asfalto. Não é isso, Fagner? Se aproximando cada vez mais, não é à toa que os carros passam por aqui nessa via de acesso mesmo ao parque, já preocupados, todo mundo tentando até se adiantar para evitar o pior, porque a visibilidade vai ficar cada vez mais comprometida nessa área. São imagens impressionantes. Eu estou com o Paulo Júnior aqui e dá para perceber que o fogo continua aumentando, avançando e consumindo o que resta desse parque, essa reserva aí, que é um dos remanescentes do Cerrado aqui na Grande São Paulo, Gotino. Olha aí, ô Fagner, nós estamos com uma imagem sua ao vivo, que é uma imagem impressionante. Impressionante, Gotino, impressionante. É impressionante, ele vai ver que ele está avançando para a estrada. Ele vem vindo para a estrada, o fogo. E é numa... Olha a linha. É uma linha muito distante, bem comprida, mas que ele vem avançando, vem avançando. Ele vai chegar aqui nessa estrada em pouco tempo, não tenho nenhuma dúvida. Olha aí, ó. Imagens ao vivo, o nosso helicóptero, o fogo consumindo ainda o pouco que resta de área verde. Do lado esquerdo, você vê o fogo avançando para cima da estrada de terra e para cima do asfalto, consequentemente para a área urbana, onde tem casas e prédios. A situação é preocupante, sim. É preocupante, sim. E nós estamos com essas imagens ao vivo. Ô Fagner, você desceu, você saiu rapidamente daquela área onde você estava e nós mostramos, temos, olha só, mais um helicóptero passando com água ali, ó, no cesto. Muita água que eles vão jogar, eles pegam num lago e jogam nessa área para tentar conter o avanço das chamas. Você saiu e imediatamente atrás de você, muitos outros carros saíram. As pessoas estão ficando cercadas lá em cima também? Estão, vai piorando a situação. Havia muitos voluntários ali naquela área, principalmente as pessoas que armaram, montaram aquela tenda para poder oferecer suprimentos àqueles que estão trabalhando mesmo, aos combatentes florestais do próprio parque, os bombeiros, a defesa civil, a guarda municipal, Gotino, são mais de 30 horas trabalhando para tentar controlar esse incêndio que está destruindo o parque Juqueri aqui nessa área de Franco da Rocha, também alcança o município de Caieiras e as pessoas estavam muito preocupadas, todo mundo já desesperado. Inclusive, eu cheguei a conversar com uma senhora, ela estava preocupada que não estava achando a chave do carro, ela queria ir embora, ela queria descer desesperadamente porque se deu conta que a situação estava ficando cada vez mais grave e vai ficando mais grave com o passar das horas. A temperatura vai aumentando e nesse começo de tarde a situação ficou cada vez mais preocupante, Gotino. Olha aí, gente, o Fagner teve que sair às pressas, teve que fugir daquele local e onde ele estava tinham muitos voluntários que fazem um trabalho importante, que foram ajudar inclusive a salvar os animais. Eu vou recuperar a imagem, a imagem dos animais que foram resgatados, mas infelizmente a gente já tem aí números de animais que morreram, queimados, animais que foram salvos. Tinha ali, eles estavam criando as abelhas, um apiário ali, né? E infelizmente o fogo foi se alastrando e eles tentaram fazer alguma coisa às pressas, mas não conseguiram. Então, olha só, a imagem para você, ó, salvando os animais. E aí muitos voluntários, verdadeiros heróis, heroínas que estavam ali trabalhando, né? Fazendo esse trabalho de salvar os animais que vivem no Parque Juqueri, Parque Juqueri em São Paulo, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, toda essa região sendo atingida, essa fuligem acaba atingindo também a capital paulista, esse cheiro de queimado, um balão provocou isso. Ontem, São Paulo teve vários festivais de balões, são festivais clandestinos, porque soltar balão é crime e um balão teria provocado esse incêndio que já provoca, gente, não só a destruição do parque, mas vai provocar um impacto ambiental nessa região sem precedentes. Nós vamos demorar anos, talvez décadas, para recuperar parte desse parque. Isso é um duro golpe numa região de São Paulo que carece tanto de áreas verdes. não um lombardi. É porque você, a gente percebe aqui quando às vezes o helicóptero, mesmo quando você anuncia os pontos norte, sul, leste, oeste, você vê que tem uma camada cinza, que é uma camada de exatamente, de que não é um ar puro, não é um céu brigadeiro, um céu azul, é ali, é muito sério isso agora, você não tem o verde em volta, o que acontece? Quem sofre, os moradores de São Paulo, nós já temos tão pouco verde em São Paulo e ainda tem uma área tão bacana ali que está sendo destruída. Já são mais de mil hectares em chamas ou que já foram consumidos pelas chamas.